Música Agora vocês vão conhecer o que pra mim é o principal case de originalidade de Casa Cor em 2017 Porque a gente circulou em todas as Casa Cor do Brasil, esses últimos 3 anos, 3 temporadas de TV Casa Cor Mas ninguém, ninguém tinha tido a ideia de trazer um cilo pra Casa Cor Foi a primeira vez Que maravilha, então deu certo, deu certo esse projeto Em que momento que essa ideia apareceu na sua cabeça? Só explicando, ela trouxe um cilo que é aqueles contenedores de alimento antigo, de usina E fez um ambiente que é uma doceria dentro desse cilo Em que momento que essa ideia pintou na sua cabeça? Marcinha, olha só, eu queria um ambiente pronto Como o meu espaço só tinha o piso, estava em areia, eu tinha que construir algo do zero Então eu pensei em trazer um espaço que eu pudesse levar Nessa moda de food truck ou de containers Eu disse, não, vou pensar em algo que eu possa transportar pra outro local Que seja sustentável, que eu não precise construir Então assim, eu pensei em trazer, a princípio, um tonel de petróleo Pelo Rio Grande do Norte ser exportador Mas aí eu fui no ferro velho, aqui na Compal, que é em Macaíba Trás de um tonel de petróleo E na verdade eu tive essa belíssima surpresa Se vocês verem aí no vídeo É um cilo de óleo de castanha Então, era... Nesse ferro velho? Estava nesse ferro velho? É, na verdade a Compal trabalha com muitas coisas Dentre as opções que ele fornece em relação a máquinas, transportes de coisas pesadas Eles tem um ferro velho e tem vários tonéis, de várias dimensões lá E tem silos também Esse daí foi um cilo de óleo de castanha Que estava por dentro bem conservado Por fora ele estava bastante assim, depredado Devido às intempéries, né? De tempo de abandono, vamos dizer assim, de uso Então eu recuperei ele e trouxe pra casa cor Foi inusitado, inovador, foi ousado Eu fiquei tensa, mas deu certo Muito legal O César Revoredo, que é um dos diretores aqui de Casa Cor Rio Grande do Norte Quando ouviu a proposta dela, ela falou Olha, tô pensando em levar os silos Ele falou assim, agora nem pense em mudar de ideia Porque de fato é muito original Você trouxe esse silo pra cá Antes de trazê-lo, você teve que fazer um tratamento nisso Isso, a gente tirou com uma lavagem de areia Jato de areia e água Tiramos toda a casca de pintura Deixamos no ferro natural O César Revoredo foi bem enfático Quando eu disse César, o espaço é esse Eu trouxe esse projeto Tô querendo trazer isso Ele traga Realmente ele foi bem enfático Alguinha traga, traga Nem vente Foi fantástico Que ele me apoiou desde o começo Nessa inovação E assim, realmente como não existe nenhum projeto dentro de um silo Eu tive que fazer um processo construtivo Criar um processo construtivo Pra que a coisa realmente funcionasse E que fosse uma doceria Uma loja de alimentos Então eu tinha que fazer algo que realmente Passasse higiene Passasse conforto As pessoas se sentissem confortáveis usando Ainda mais pra se alimentar Você teve que fazer algum tratamento térmico Algum tratamento acústico Foi pensado justamente em protegê-lo Com um todo retrátil Que aí a gente pode ter à noite Todo o terraço Vamos assim dizer Esse lounge que eu criei Abraçando o silo Os dois lounges A gente pode ter o céu iluminado Proteger da chuva E também do calor Então foi posicionado justamente do lado do sol Onde o sol da tarde bate Pra proteger o silo Porque o silo é de ferro E é um excelente condutor de frio e calor Então por isso que quando você está lá dentro Fica com ar-condicionado Ele fica bem friozinho Fica na temperatura agradável E no sol ele ficaria quente Mas com a proteção do todo Já dá esse conforto Trouxemos placas fotovoltaicas também No teto ali A gente instalou em cima do silo Pra justamente enfatizar o projeto sustentável Que eu quis trazer pra Casa Cor Pra ele funcionar assim Eu tive que enterrá-lo Porque ele é um tonel redondo Eu não cortei nada Na verdade eu cortei as aberturas que eu queria O grande círculo Pra funcionar como vitrine E o acesso principal Que a gente colocou com porta automática da Dorma Que é uma porta automática Que funciona muito bem pra espaços comerciais Pra manter a temperatura interna Que é bem fresquinho mesmo Porque eu até pôs blusa Coloquei uma blusa Essa parte também Você já pensou Em função da doceria Que as pessoas podem pegar o docinho lá E ver comer aqui fora Isso A gente tem duas áreas externas É esse sofá bem disputado Acho que as pessoas andam na Casa Cor E chegam aqui Ficam bem instaladas Ou a mesa aqui fora também É bem movimentada A doceria funciona Foi um projeto assim Comercial O meu escritório também trabalha Com projetos comerciais E eu quis realmente focar Na Casa Cor esse ano Em trazer algo comercial Algo que realmente Trabalhasse esse mercado Por isso que eu trouxe um projeto Do Silo de Açúcar Muito legal A gente vai ver agora A doceria O Silo de Açúcar por dentro Lembrando que quem quiser encontrar A entrevista que a gente fez com a Olga Em 2015 Na Casa Cor 2015 Aqui do Rio Grande do Norte Encontra no nosso canal Casa Cor Underline Oficial Naquela casa Você tinha feito A varanda Que já era um espaço Também gostoso de ficar Isso A varanda também trouxe Algo inusitado Eu trouxe uma árvore Já estava lá no local Também Só abracei a árvore E assim, é uma delícia Participar da Casa Cor Realmente assim A gente tem um trabalho Reconhecido A gente tem o poder De estar explorando Os sentidos das outras pessoas Que visitam De várias formas E da gente Estar fazendo um negócio Para a gente A gente faz Para as pessoas visitarem Mas a gente faz A nosso gosto Então é um bom teste De criatividade É muito bom participar Muito bom Você sabe que o Silo Da Olga Já criou até lenda urbana Aqui em Natal Que fala Não, esse Silo Foi encontrado enterrado Quando eles estavam fazendo As obras de Casa Cor Já começa a criar Umas histórias Pois é Você sabe que disseram Que Acho que eles Desenterraram Um tonel de gasolina Da época da aviação Porque aqui é o aeroclube Mas assim E muitas E assim Por ele estar posicionado Estrategicamente Próximo à avenida Hermes de Afonseca A cidade inteira Ficar Assim O que será isso? Vai sair um posto de gasolina? Vai acontecer alguma coisa? E quando entram na Casa Cor Realmente tem a surpresa Porque a posição Que está para o lado da rua Ela é fechada Ninguém sabe o que é Mas quando entram As pessoas realmente Se encantam com o projeto E descobrem o que tem aqui Vamos olhar então dentro Que tem essa tua proposta De trazer Não só O conforto também Esse aspecto Como você falou De higiene Porque tinha isso Nós estamos dentro Agora estamos dentro De um tonel mesmo Não é? Vamos sentar Ah, que legal Vamos lá Então tinha Ah, eu vou querer um Não, vou querer um doce Um docinho É Bom, quem é que administra A doceria? Pois é A doceria é da Rafaela Fontes É uma empresa Que trabalha amplamente No mercado Com doces Com festas Com eventos Ela tem uma unidade Comercial em Candelária E ela é bem renomada Na área dela Delícia os doces Você vai gostar Bom, então lá São obras de arte Eu estou vendo Ali são obras de arte O Denis está mostrando Que eles tinham A Rafaela Fez algum tipo De exigência Para você De coisas que ela precisaria Para o funcionamento Da doceria? Sim A gente Assim Como eu faço O processo comercial Desde o início Quando a pessoa Vai implantar uma loja Eu sentei com ela Para fazer o brand Que o brand inicial Ela pediu O que seria Porque ela oferece Uma gama de doces De serviços Na doceria Na doceria dela hoje Mas para eu trazer para o Silo Eu tinha que trazer Os produtos chaves Os que são mais queridinhos Porque seria um espaço reduzido Uma cozinha reduzida Então assim A gente fez uma seleção Dos produtos Do maquinário Que ela ia trazer Para a coisa funcionar Num espaço reduzido E tudo funcionou perfeitamente Graças a dar tudo dando certo Você fez ali um balcão Com a exposição A vitrine dos doces Você colocou um material ali Dourado Naquele canto O que é? Isso É um material da Ritalio Ele é uma cerâmica Revestida com essas chapinhas De metal E dá esse efeito Bem inovador E diferenciado Você tem o metal antigo Aqui em cima E o metal mais Brilhante ali embaixo Dá um efeito interessante Você colocou também Na meia altura Como se fosse Um lambri Isso Eu quis justamente Na altura das pessoas Que sentam Dar esse conforto visual Dar uma sensação De limpeza Para poder ser uma doceria Então assim Eu não quis que o ferro Descesse até o chão Eu quis trazer Um conforto Na parte visual E outra coisa interessante É que a gente desenvolveu Uma logomarca Você conhece também Algum projeto de Casa Que já tem uma logo Uma logo Porque o silo tem O silo chama silo de açúcar Com uma logomarca dele Isso A gente fez o processo completo Do desenvolvimento de uma marca Fizemos a campanha publicitária Antecipadamente Sem dizer que era a Casa Cor Porque a gente fez Criamos a logo silo Por causa do silo De óleo de castanha De açúcar Por causa da doceria Desenvolvemos a logo Desenvolvemos a campanha publicitária No nosso Instagram Se vocês quiserem ver No arquitetando lojas Arroba arquitetando lojas E aí você tem A campanha publicitária Antecipada Que era Ser doce é Então O que é ser doce Para você? Ser doce é meu filho Quando me acorda De manhã Me dando beijo Ou ser doce É uma mãe Uma mãe idosa Com uma filha São várias situações Que me tocam Que eu quis trazer O que é ser doce E além disso Eu fiz também Um trocadilhozinho Usei aquela figurinha Maé Você lembra da Maé? Nossa Super lembro da Maé Nossa Me veio Quando Porque está escrito aqui Não está Ser doce é Então a gente fez Uma campanha publicitária Substituindo Ser doce é Ou o Amaré Para o ser doce é Antecipadamente Para gerar expectativa As pessoas já ficavam O que será que vai vir Por aí Aí veio a Casa Cor E veio o Silo de Açúcar Muito legal Que a Maré Não a Maré Não Fer doce é Que será? Para você Para você Dá para resumir O que é ser doce? Ser doce é ser humano Eu acho que as pessoas Têm que ser mais humanas Em todos os sentidos Ser humana No princípio mesmo Eu acho que Está faltando isso A gente luta muito No dia a dia Corre muito E às vezes A gente não para Para olhar O que aquela pessoa Precisa Por não ter tempo E ser doce É a gente ser humano Eu acho que é isso É observar o outro É ser doce Observar o outro E tentar entender Sentir como o outro sente Muito legal Eu trouxe assim Algumas peças Os móveis A gente trabalhou todos Com área externa Porque chove Natal Está nesse período De sol e chuva Então assim São móveis da Tidele Da oficina interiores Então trouxemos Um material fantástico Da Cosentino Que é o Salestone É o Nero Marquina É um material novo Foi o primeiro No Nordeste aplicado A gente tem ele ali Na área Na bancada de serviço E temos lá fora Em mesinhas Duas mesinhas Que trouxemos também Os móveis Os móveis planejados São da Florencia E eu quis trazer Esse tom marçala Que é o tom da moda O tom do momento Com cinza Eu usou ali As luminárias O que a gente tem de cor São as luminárias Mas lá em cima Isso Eu quis Pois é Eu quis dar um ar Doce Então assim Um ar infantil De certa forma Trazemos as luminárias Tipo os formatinhos De jujubas gigantes E trouxemos Também para contrapor Com essa cor das luminárias Essa peça de arte Que é um artesanato popular De um artista plástico Que inclusive É do nosso estado Mas essa peça É de uma galeria De João Pessoa Para dar um contraponto Na cor das luminárias Agora a gente tem que falar O que a gente quer De doce Ele já está olhando Para a gente Temos ali O Denis Enquanto o Denis O Denis vai lá na vitrine Mostrar O Denis vai mostrar Eu sei que tem um ali Que é de Tudo bem como é seu nome? Álvaro Álvaro Está aqui desde o comecinho Da Casa Cor? Desde o comecinho da Casa Cor Como é que foi Esse mês Último mês Para você? Doce? Foi bem bacana Bem doce Trabalhar com água Portela Muito bom também E trazer a Rafaela Fontes Para aqui Para o Silo de Açúcar Foi uma ideia maravilhosa também Bem bacana Bem Qual é o doce Que mais sai aqui? Olha O que mais sai aqui No momento Eu tenho Um bolo de chocolate belga Que ele é servido Com a calda de chocolate quente Muito bom Para dar um contraponto também Com o friozinho Que está fazendo aqui dentro E a chuva que está lá fora também Já fez praticamente uma sugestão É verdade Todo dia você comeu doce, Olga? Não, não Na verdade, assim Até seu Álvaro Toda vida que eu vinha para a Casa Cor Já não almoçava direito Já era aquela coisa assim Um suquinho só Porque eu vinha para a doceria Não tem como, né? A gente não comeu nada Mas agora Você já trabalha com a Rafaela? Onde é que a gente encontra então A Rafaela aqui em Natal? Uma vez que as pessoas estão assistindo Já acabou o Casa Cor Natal Rafaela Fontes Está no bairro da Candelária Avenida Militão Chaves A gente sempre dá referência Da InterTV Cabugi Ou do centro administrativo No sentido que a gente está aqui Ao Natal Shopping Seria uma rua depois Esse seria o ponto de Rafaela Fontes Hoje aqui em Natal E a gente... E a gente... Será que vai ter o Silo de Açúcar Como uma... Como uma extensão da Rafaela? Como não? Uma possibilidade para levar a marca? Para continuar com a marca Silo de Açúcar? Pois é, a ideia é justamente essa Desde o início eu pensei Em trazer um projeto Que eu conseguisse transpor para outro local E na verdade o Silo Ele vai para um terreno Que eu tenho aqui na Hermes É um terreno pequenininho Mas vai funcionar lá Um ponto comercial Que se a Rafaela for Vai ser um prazer para mim Só que eu vou montar o espaço Eu vou fazer o projeto Já está em tramitação na prefeitura Eu vou transpor para lá Vou fazer banheiros, cozinha Equipar tudo para ser um espaço De festas Ou uma doceria Quem sabe a Rafaela Fontes? Muito bem A gente, você que assiste TV Casa Cor Não sei em que dia você está assistindo Essa reportagem Pode escrever nos comentários falando Marcinha Você não ia seguir esse Silo Para onde ele fosse? Porque daí a gente vai trocando fotos Vai me contando onde está E volta e meia a gente fala um pouquinho De onde está o Silo Combinado? Muito bem Então se você está assistindo esse vídeo Já pode escrever nos comentários Tem Dentre as opções Tem também salgados, etc Mas eu acho que os doces da vitrine Que o Denis mostrou Eu vou ter que escolher um desses doces aqui Porque ele falou do bolo Tem um que era com frutas vermelhas O que é? Tem frutas vermelhas E você sabe que foi feito Hoje não tem mais Acho que hoje já acabou Mas a Rafaela desenvolveu um doce Uma sobremesa Especialmente para Casa Cor Com o nome Silo de Açúcar Mas eu já vi que hoje ela não está mais ali Já comeram Olha, eu vou fazer o seguinte Eu quero o de frutas vermelhas Porque eu quero o de frutas vermelhas Porque eu estou muito medo que acabe Estou olhando O de frutas vermelhas é meu Você vai me acompanhar num doce? Eu vou sim Deixa eu ver Ah, e seu Álvaro tem o de banana? Tem Esse é da... O cheesecakezinho é de quem? O cheesecake tem o goiabada Doce de leite e órim com Nutella Goiabada, doce de leite e órim com Nutella Então vamos lá Vamos trazer o de... Doce de leite Tanto se a gente ficar... E ele falou do chocolate Mas depois a gente oferece para a Júlia O bolo de chocolate Ah, vamos trazer a Júlia também Vai ficar até Júlia Júlia Cadê Júlia? Vai chamar a Júlia Vai tirar uma foto nossa Durante a gravação Assim que a gente gosta, né? Ao vivo é assim Quem não conhece ele é o assessor de Casa Cor Rio Grande do Norte Enquanto o nosso doce vem A Júlia vai aparecer Júlia, sente-se, Júlia Júlia, quando a gente lembra de algum doce A gente lembra da Júlia Quando a gente lembra de alguma coisa Então, Júlia Eu já fiz a minha escolha Que é um doce com frutas vermelhas Ela pegou um cheesecake de doce de leite Ele sugeriu um bolo de chocolate Chocolate belga Chocolate de óleo Também Óleo Óleo, ela gosta de óleo A gente tem a estagiária que faz brigadeiro de óleo Beijo, Evelyn Mas hoje vai rolar o doce aqui Você está com o Arquitetando Lojas como Instagram Mas tem outro Instagram Ô, Júlia, onde você vai? É para ficar aqui Você vai comer Dá licença para a entrevista, entendeu? Mas eu vou ficar aqui Você está com o Arquitetando Lojas, mas... O meu Instagram do escritório é Olga Portela Arque E o Arquitetando Lojas é um projeto online de ensino à distância Na verdade, a gente já está na segunda turma E a gente forma... Nós formamos arquitetos para trabalhar com arquitetura comercial É um marketing online A gente faz o processo todo de divulgação do nosso curso online Fizemos esse mês de setembro e outubro Durante esse período da Casa Coco Que coincidiu o workshop de arquitetura comercial online Então, as pessoas entram, se inscrevem, assistem nossas aulas, tudo online E aí a gente lançamos a segunda turma do curso Arquitetura de Lojas Sem Segredos E os participantes são, em sua maioria, no Brasil inteiro? No Brasil inteiro Na primeira turma, assim, até porque a gente começou esse trabalho Tem um ano e meio Mas eu lancei a turma, a primeira turma, em abril Então, o projeto está crescendo Tivemos dez alunos só na primeira turma Mas na segunda já estamos com 30 É muito bom E, assim, meus alunos estão no Brasil inteiro Tem muitas pessoas do sul, do sudeste E tem duas... Essa turminha aqui agora tem duas do Rio Grande do Norte Então, olha, você já tem aí dois Instagrams para você anotar O Arquitetando Lojas e o Olga Portela Olha, estão aqui os doces Vamos lá Olha que lindo O Denis mostrando Quando desligar a câmera, nós vamos atacar tudo na bocada Vamos comer chique agora, né, Júlia? Nossa, vamos lá E o café? Quer café? Quer café? Quer café? Não, Denis Muito bom Rafaela, parabéns Rafaela Fontes Rafaela Fontes tem Instagram também? Será que tem? Vamos ver o Instagram da Rafaela, qual é? Para que as pessoas... Nossa, é bom, hein? Esse negócio de provar é feito A gente vai dizer O dela é melhor O dela é melhor Não tem como ser melhor que esse daqui, não Será? Então, agora começa a disputa do doce Enquanto ele pega o Instagram da Rafaela Deixa eu ver Eu gosto de óleo também Deixa eu provar também É bom O meu é melhor Ah, Evelyn Deixa eu ver Não, o meu é bom Muito bom Posso provar o seu? É assim, o programa vai ter cinco horas hoje Só que a gente provou no doce Descobrimos o Instagram da Rafaela? Tem? Tem o Instagram da Rafaela Rafaela Fontes Rafaela Fontes Rafaela Fontes Rafaela Fontes Então, deve ser Rafaela Fontes só Muito bem Então, Rafaela, parabéns Doce, está uma delícia Duas amigas queridas Chegaram ali É bom, né? A Casa Cor Porque a gente termina revendo muita gente Amigos, clientes Que não estão mais dentro do escritório Em relação ao projeto Não está sendo executado Mas estão vindo visitar Prestigiar Eu estou com o coração na mão Porque a Casa Cor vai terminar E a gente vai ter que desmontar Por mim, isso aqui ficava assim Forever A Casa Cor aqui no Rio Grande do Norte Acontece a cada dois anos Então, daqui a dois anos tem mais Quem sabe você não vai na Paraíba? Exato Muito bem A gente finaliza essa entrevista Comendo esses docinhos Para o Denis poder sentar com a gente também Com água na boca Deixando vocês aí com água na boca Realmente muito bom, né? Muito bom E aí a gente espera te encontrar de novo Em outras Casa Cor Mostrando a tua criatividade em outros lugares Obrigada, Márcia Muito obrigada E você, Julinha? Deu tudo certo aqui Deu tudo certo Vamos continuar Acompanhando a história desse silo A gente continua a TV Casa Cor de hoje Só mostrando Casa Cor Rio Grande do Norte E comendo doce Tchau 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 Tchau